Estão abertas a partir de amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Podem participar os interessados que não fazem parte dos programas Olímpico ou Parolímpico. Os beneficiados recebem ajuda durante um ano. O dinheiro é depositado em conta específica do atleta. São duas as categorias para concessão da Bolsa. Na categoria Internacional, podem concorrer atletas a partir de 14 anos e que representaram o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais, obtendo até a terceira colocação. Na Nacional, concorrem atletas a partir de 14 anos que participaram do evento máximo da temporada nacional, obtendo até a terceira colocação, e que continuem treinando para futuras competições oficiais nacionais. A lista dos atletas contemplados será publicada no dia 5 de novembro. A inscrição pode ser feita até o dia 5 de setembro, na página do Ministério do Esporte. O Bolsa Atleta atende mais de 7.500 esportistas, 6.600 atletas Olímpicos e Paralímpicos, e mais de 800 de modalidades não olímpicas. O Bolsa Atleta atletas Olímpicos e Paralímpicos e Paralímpicos, O Bolsa Atleta atletas Olímpicos e Paralímpicos e Paralímpicos e Paralímpicos,